Vamos 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 E eu contarei Vamos Amém Olha pra onde se foi Esperou uma lua nascer Essa noite não vai acabar Assim O céu O céu Mudou da sua voz O céu E falaram Mudou da sua voz E eu contarei 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 E eu contarei Olha pra onde se foi Esperou a rua nascer Essa noite não vai acabar Assim Olha pra onde se foi Esperou a rua nascer Essa noite não vai acabar Tchau